Ratan Tata, presidente emérito da Tata, sons e figura central na transformação do conglomerado indiano Tata em uma potência global, faleceu aos 86 anos, conforme informado pelo grupo nesta quarta-feira, 9 de outubro de 2024. O empresário, conhecido por seu espírito visionário e liderança exemplar, deixa um legado inigualável no mundo dos negócios. Nascido em 28 de dezembro de 1937, em Bombayim, Índia, Ratan Tata foi criado em uma das famílias mais influentes do país. Ele estudou nos Estados Unidos, graduando-se na Cornel University em Arquitetura e Engenharia Estrutural, antes de se formar na Harvard Business School. Sua educação no exterior foi fundamental para moldar sua visão cosmopolita e suas ambições de internacionalizar a Tata Group. Ao assumir a presidência do conglomerado em 1991, Ratan Tata sucedeu seu tio J. R. D. Tata, dando início a uma nova era para a empresa, que já era uma das maiores e mais respeitadas da Índia. Sob sua liderança, a Tata passou de uma corporação focada no mercado interno para um player global, adquirindo empresas como a Tetla e Teia, a marca de automóveis de luxo Jaguar Land Rover e a produtora de aço europeia Corus. Essas aquisições estratégicas projetaram o grupo em escala mundial, transformando a Tata em um símbolo de orgulho nacional e de competitividade internacional. Entre os grandes feitos de Ratan Tata, destaca-se também a criação do Tata Nano, o carro mais barato do mundo. Embora o projeto não tenha alcançado o sucesso comercial esperado, ele demonstrou a dedicação de Tata em fornecer soluções acessíveis para as massas. Sua preocupação social e a filantropia sempre foram características marcantes de sua liderança. Uma parte significativa dos lucros do grupo Tata é destinada à filantropia por meio de várias fundações, uma tradição iniciada por seus antecessores e que Ratan fez questão de manter viva. Ratan Tata se aposentou oficialmente em 2012, mas continuou ativo como presidente emérito, mentor e conselheiro de novos líderes empresariais e startups, especialmente no setor de tecnologia. Sua visão de futuro e seu compromisso com a inovação ajudaram a Tata a permanecer relevante em um mundo de rápidas mudanças tecnológicas e econômicas. Ele também foi um defensor do crescimento sustentável e das práticas empresariais éticas, promovendo o desenvolvimento social e econômico da Índia em paralelo ao sucesso da empresa. O falecimento de Ratan Tata marca o fim de uma era não apenas para o conglomerado Tata, mas também para o cenário empresarial global. Sua trajetória de vida foi um exemplo de liderança, visão e responsabilidade social. Mesmo nos últimos anos de vida, Ratan Tata continuou a inspirar gerações de empreendedores com sua humildade e compromisso com o bem-estar coletivo. Além de seu papel empresarial, Tata também era amplamente respeitado como uma figura moral no cenário indiano, frequentemente consultado por líderes políticos e sociais. Seu falecimento deixa uma lacuna difícil de ser preenchida, mas seu legado certamente continuará a influenciar o desenvolvimento industrial, tecnológico e social da Índia e do mundo. As homenagens ao empresário e visionário já começaram a chegar de todas as partes do mundo, refletindo o impacto profundo que ele teve em várias indústrias.